Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade II Bannerlord. Galera, estamos então vagando pelas terras dos nossos antigos amigos, tentando procurar alguns inimigos pra gente caçar. Lembrando também que os exércitos deles provavelmente estão de elite, né? Até por culpa nossa, né? Se for ver. Então... Nossa, tá todo mundo 400 metros? Acho que são metros, né? Bom, vamos dizer que são metros. Então eles provavelmente têm exércitos de elite, porque a gente matou muitos inimigos sem deixar que eles perdessem tropas. Fora que vencendo algumas batalhas pra eles, com certeza eles ganharam muita experiência também, né? Bom, deixa eu colocar os arqueiros ali na frente. Arqueiros, na verdade, fiquem aqui. Pode esticar. Passa toda a murruca aqui pra trás. Deixa eles matarem esses cavaleiros arqueiros, senão eles vão ficar enchendo o saco aí, né? Isso. Fala nisso, nossa cavalaria arqueira. Vai pra lá, vocês saem da frente aí, que vocês estão muito chatos. Não vem nada aqui. Certo? Lembrando também, né, que você não necessariamente precisa... Certo? Tinha uma ideia. Se eu fizer um negócio seguinte... Círculo quadrado... Fazer um quadrado. Isso. Faz um quadrado aqui. Quadrado não tem lado. Vamos ver se vai dar certo. Vocês... Cavaleiros vão atrás dos caras lá. Arqueiros! Fora! 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 Será que dá certo? Ó, o catafratário de elite e tal tá... Acabando com eles. Vamos ver se a gente consegue atirar alguma coisa aqui. Eles não tem lado assim, tá vendo? E se o cara tentar entrar no meio da formação, acho que não vai acabar bem pra ele, não. Mais uma. Pode esconder essa galera. É isso, né? Tá, cadê os inimigos? Beleza. Olha, até que funcionou. Até que foi legal. Talvez o inimigo volte. Podem retornar a vocês. Certo? Mas assim, nosso... Nosso grupo tá bem whatever. Tá bem sem noção, sem função, sem nada, né? Então... Assim, nós com certeza vamos precisar aqui, né? Perder algumas unidades, algumas tropas. Em algum momento a gente vê o que faz, né? Porque eu gostaria de fazer algo mais especializado. Tipo, 100% fianza, até mais porque a gente tá em batata. Então, talvez a gente faça esse negócio, né? Até porque a gente já viu que esse negócio funciona bem. Certo. Nossa, assim também é fluida, né? Eles acertam 300 metros, velho. Cavaleiro arqueiro. Stunks. Bom, fiquem vocês aí brincando. A gente vai então chegar chegando com o resto da galera. Os arqueiros estão conseguindo acompanhar a informação quadrada? Arqueiros! Ah, definitivamente não. Vixe! Arqueiros, move! Aparentemente essa informação quadrada não é tão... Deixa eu testar um negócio. Vem cá. Infantaria. Eu quero que todo mundo vá pra lá. Vai daí. Manda infantaria. Quero ver o que acontece quando eles viram quadrado. Enfante! Enfante! E como que eles andam? Eles andam tipo escudinho? Ah, eles andam assim, tá vendo? Por isso... Estava bugance. E aí, olha só, eles... Olha que interessante! Todos os lados. Ahn... Ahn... Interessante essa informação. Vou testar outra aqui, peraí. O cavalgador... Ô, fião, para de morrer, vai. Deixa eu ver se eu consigo botar vocês ali. Vocês aqui, né? Então, a gente vai vendo esses caras. Vamos ver, então. Ah... Frost a gente já sabe. Barreira de escudo já sabe. Círculo. Círculo eu conheço. Então, se tiver muita gente, a gente pode tentar colocar uma galera no meio. Ele tenta defender mais ou menos de todos os lados. Mas tem que ter muita galera pra você fazer um negócio desse. De qualidade. Mais ou menos qualidade. Ah... Esse aqui... Eu... Eu não sei qual é a função. Eles abaixam os escudos. Parece que eles andam rápido, é isso? Eles andam rápido, normal. Não sei... Tem diferença disso pra isso? Vamos ver. Linha. Parece a mesma coisa. Não sei se tem mais velocidade. Certo. Coluna. Coluna, em teoria, era pra ser mais rápido pra andar, mas... Posição de marcha e tal. Enfim. Vamos deixar esses caras aqui. E eu quero... F8 dispersar. Será que o dispersar ele é mais frouxo que o frouxo? Ah, não. O dispersar... Eu acho que é só pra afrouxar mais ainda. Uhum. Bom, deixa esses caras ali. Deixa vocês aqui. Deixa vocês ali no canto. Qual lado tem cavalaria? Esse lado aqui provavelmente vai levar o ataque. Então fiquem vocês ali. Cavaleiros pontos pra invadir ali do lado. Cavaleiros arqueiros também vão lá pro canto juntos. Mas interessante, né? Pra gente dar uma olhadinha aí nas formações. Até porque... Aquela coisa, né? A gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe porque mudou tudo. Em algum momento, algum patch, alguma coisa, né? Então... Tem vídeo a ter essas coisas. Não sei se eu tô gostando muito desse movimento. Faz isso aqui. Certo. Certo. Problema dessa distância é que um pouquinho pra cima você atira atrás da montanha. Um pouquinho pra frente você atira no pé deles. Então é difícil medir, né? Pra que lado nós estamos indo. Ah... Vai lá, vai. Aparentemente, a formação de coluna é um lixo mesmo. Não parece ter vantagem nenhuma. Certo. Certo. Field Wall, acho que ainda deve ser a mais fodinha que tem. Esse som na minha frente vai ser difícil de ver onde tá indo o tiro, hein? Rapaz, pegou na cagada, né? Alguém ali que... Deve tá muito feliz. Ó, o cara virando ali também. Aliás, esses aqui, ó. Tá vendo? Estão um pouco mais pra baixo. Pegando nos escudos deles. Olha... O que nós podemos fazer? Olha... Tentar pegar aqui nos caras da frente. Eles estão muito dispersados. A chance de eu acertar alguma coisa é muito baixo. Certo. Vamos, então, vocês pra cá. Vocês... Parece pra lá. Vocês estão meio isolados. Se puderem vir aqui. Pronto. Aqui acho que a gente tá no alcance pra fazer o bombardeio de verdade, né? Qual a distância? Só pra saber. 130? Sério que tem que ser tão perto assim? E mesmo assim... Tem uma galera que não tem alcance ainda. Claro que pegou na cabeça, né? Flash vai pra cima com tudo. Depois desce. Olha, a visão vocês têm, filho. Só falta o inimigo desistir de esperar. Fazer o seguinte. Quantos cavalos a gente tem no saco? Certo, eles têm uma infantaria bem grande. Podia mandar uma infantaria ali, mas vai ser um grande... Uma grande chassi na tua, na verdade. Olha, eles estão vindo. Faz o seguinte. Infantaria daqui de cima. E aquela infantaria ali pra tancar. Pode ser? A gente vai tentar soltar a javelin do lado deles. Certo. A cavalaria vem aqui em cima. Vamos tentar mandar a cavalaria englobar ali em cima mesmo. Por algum motivo, meus cavaleiros... Que eram patacaetano, resolveram dar charge. Boa. Certo. Os caras na shield wall, por incrível pareça, estão atirando também. Tá certo. Certo. Os caras estão nas costas. Isso é bom, porque aí os arqueiros podem meter bala. Uhum. Eles estão com medo dos cavaleiros ali. Faz sentido. Faz sentido. Vamos tentar fazer um negócio lá. Vá dentro. Vá dentro. Vai. Certo. O inimigo está vindo aqui, mas tem um monte de... Era pra ser um cara... Os caras de lança. Aí estão com a java ali na mão, fazendo zoeira. Da hora, vida. Certo. Levaram o charge nas costas. Agora vai pela frente. Bora, bora. Tenta refazer o charge. Tentar defender no meio do combate com arma de duas mãos é meio suicida, né? Porque tem que acertar a direção certinha e tal. E nesse caos aqui é meio difícil. Mais fácil é tentar manter o alcance fora, né? Certo. Quase não dá dano na arma cortante. É foda. Olha isso. Os caras têm muita armadura. Beleza. Boa. Ok. Foi ok. Todo mundo charge! Foi ok. O carinha aqui vai ter que vir comigo. Vocês não são ruins, mas não são necessários. Certo. Nós temos aqui uma armadura de 40. Melhor que a minha. Cara, eu acho que é melhor que a minha mesmo. 40. Pesa bastante. Mas ela não dá armadura na perna, que é mais importante para cavaleiro. Para mim não é tão importante. Em geral, sim. É melhor que a minha. Por incrível que parível. Uau. Interessante. Espera aí. Deixa eu entregar a minha armadura então. Cadê? Irmão ou irmã? Quem aparecer primeiro? Você. Está com basicamente nada. Tem uma capa aqui também. Parabéns. Tem uma bota aqui também. Parabéns. Espera aí. Está com ela? Não. Agora está. Certo? Não estava usando nada ali. Então, beleza. Está melhor equipada. Deixa eu ver se tem uma arma de arremesso. Tem machadinha de arremesso. Por que não? E esse negócio aqui também. Beleza. Então, você tem uns negócios aí. Deixa eu ver o irmão. Varick. Varick, meu filho. Meu filho não. Meu irmão. Meu mano. Infelizmente, não tem muitas opções. Pega qualquer merdinha aí, mas... Um dia a gente equipa você melhor. Para quem não lembra porque eles estavam mal equipados. Porque eles não passaram pelo meu grupo. Basicamente, eu deixei eles liderando grupos desde o começo. Então, eles estavam andando para lá e para cá. Seminus. Então, é isso. Deixa eu ver uma coisa. Alda, você está usando para... Ah, ter as médias. Ok. É. Até posso tirar vocês os cavalos. Ou deixa aí também. Whatever. Mas, a princípio, é isso. E poderia dar 15 mil de experiência para as tropas. Deixa eu ver uma coisa. Arma de aço de uma mão. Comprimento 159. É uma arma interessante. Tem que ir. Quem sabe, né? Deixa aí. Certo. Espada delgada está uma porcaria. Essa lança aqui também. Enfim. Está ótimo. É isso. Então, relações subindo. Beleza. Agora, a gente teria que passar na cidade mais próxima, né? Eu posso entregar os prisioneiros para algum lugar para ganhar influência. Influência me dá dinheiro, né? Como vocês sabem, basicamente vai ganhar uns 200 quase por ponto de influência, no geral. O que é uma grana boa, mas só quando dá aquele problema lá. Não sei se é um bug ou se é porque tinha pouco prisioneiro, né? Eu acho... Eu tenho quase certeza que aquele negócio que deu no começo da série era por falta de prisioneiros. No sentido de... A gente chega na cidade e não tem quase prisioneiro. E quando eu dou, eu faço um favor, certo? Pode ser que seja isso. Outra coisa que eu estava com teoria na cabeça é que pode ser que talvez existisse uma quest, alguma coisa, coisa do Lorde de procurar prisioneiros que ele estava precisando. Que existia, eu acho que no Warband tinha uma... Uma quest assim, você procurar prisioneiros para o cara fazer troca, certo? Mais roleplay do que qualquer coisa. E aí você ia lá e procurava os prisioneiros, entregava e dava relação. E aí eu imagino, talvez o Lorde, o dono do castelo, estivesse com alguma coisa assim, né? Com falta de prisioneiros para fazer troca, alguma coisa do tipo. E aí você fazendo justamente essa troca... Deixa eu ver... A gente tem... É, tá faltando um pouco de gente. Fazendo essa troca aí, talvez a gente conseguisse um bônus de inspiração... De inspiração não, de influência. Porque realmente a gente ganhava muito, 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 muito mais do que era para estar listado ali nas pontuações. Enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu gostaria de voltar, contratar mais uns fans. Eu já passei lá em cima e contratei alguns, certo? E deixei também uma galera do meu clã fazendo algumas missões no caminho para pessoas aleatórias, certo? Mas... Bom, vai nada, né? Acho que eu vou lá para cima, ver se já recuperaram alguns fans, que eu já tinha contratado todos. Aos poucos você vai lá contra uns, sei lá, uns 10, 15 e tal. Aos poucos a gente vai trocando aí a forma, né? A cara dessa formação e fica... Dessa formação e fica mais fianzeira para... Até talvez, até tomar castelo solo. Não sei se daria. É possível que dê, né? Porque fian é bom de arco e também de corpo a corpo. Você tecnicamente não precisa de mais nada. Mas eles são bem ruins para se aproximar do castelo com armas de cerco. Porque... Bom... Sem escudo, igual flecha na cara. Sim, Dogo. Concordo. Isso aqui que é uma boa visão. Quanto fian, velho. Esse lugar aqui é muito bom. Tem que fazer mais missões aqui para subir mais a relação. Tentar rapar essa vilazinha aí de fiança. Sempre muito bom escutar caravana. Isso aqui é missão inocente. Dá para fazer? Vamos ver. Problemas. Contar caravana, né? 17 homens. É isso que eu tenho feito com os meus soldados. 10% de riso de falha. Safia. É... Não é pouco. Não é muito. Algumas perdas. Você pode mandar então as tropas que eu não... Provavelmente não vou querer manter. Então não seria de todo mal. Só levar aí todo mundo. Dá uma upada. A gente pega, sei lá... Fariz... Os arqueiros vlandes. Eu mandei um monte fazer missão já. Aos poucos a gente vai colocando isso e vai deixando para trás, né? Os fians. Pessoal, pelo que parece aqui das mensagens, nossos amigos abatarianos acabaram de perder uma grande batalha. É. Realmente eles perderam uma grande batalha. Está todo mundo ali dentro capturado. Certo? E a gente não pode fazer muita coisa no momento. Contra aquele grupo até tinha alguma chance, mas... Esse aqui muito provavelmente vai querer entrar na cidade para descarregar os prisioneiros e tal. Ah, pegaram um passo. Arregaram. Arregaram. Ha, 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 ha. É. Infelizmente. Bom. Então eles deram uma regadinha aí. A gente vai ter que esperar a próxima guerra, talvez. Está vendo um monte de prisioneiros que eles soltaram ali. Provavelmente fizeram uma grana muito boa. É. Não tem muito o que fazer. Agora é só esperar um pouco. E... Recuperar um pouco de vigor e tal. Vou derreter algo. Ah, nem tem arma, na verdade, para derreter. Eu vou tentar, sei lá, mano. Queimar um pouco de carvão, alguma coisa do tipo. E aguardar a próxima guerra. Porque, né? Os batarianos agora sentiram o poder de Acerai. Falando nisso, pessoal. Finalmente encontrei alguém vendedor de especiarias. Com a habilidade de comércio. Comércio, mano. Aproveitando que a gente está em paz. Eu acho que é uma boa oportunidade para testar a caravana que vocês pediram. Certo? Então... Vou fazer o seguinte. Vendedora de especiarias. Grupos. A gente vai criar... Novo grupo. Eu acho que não é assim. Eu tenho que falar com ela. Deixa eu ver se ela está aqui na taverna. Na Bastilha, talvez. Sério. Para onde que ela foi? Será que está aqui aleatório? Não. Esses aqui são os caras normais. Na taverna? Tem... A galera ali. Na Bastilha... Na Masmorra, talvez? Não. É... Por algum motivo está difícil de falar. Vamos ver se pelo grupo... É que antigamente ficava mais fácil, né? Mas enfim... Vendedora de especiarias. Vendedora de especiarias. Aqui. E aí? Speak. Posição no clã. Atribui uma nova função. Batedora esquece. Certo. Talvez eu tenha que fazer fora da cidade. Vamos ver. Ou é fora da cidade ou talvez nem da cidade, né? Falando com alguém. Vamos tentar mais uma vez. Grupos. Caravanas. Nope. Criar novo grupo. Vamos tentar mais uma vez. Talvez por aqui. Não. Talvez eu realmente tenha que falar com alguém na cidade. Vamos dar uma olhada. Ah... Bom. Esse maluco. Pergunta... Para criar uma caravana. Isso. Então... Ok. E... Especiarias. Paguei 15 mil. Certo? A gente vai deixar ela então rodando. Muito provavelmente no tempo de paz vai compensar. Acabando a paz então vai... Provavelmente ela vai ser pega em alguma batalha, alguma coisa assim. Vai dar baleia. Mas enquanto isso, né? O ideal também é deixar ela treinando. Vai que ela ganha o suficiente para poder... Ganhar aquela skill de movimento. Daí fica mais difícil de pegar. Quem sabe. Talvez. Talvez. 50 de ferreiro. Finalmente, hein? Tem que ver se liberou alguma coisa. Sim. Essa... É a gloriosa vida de ferreiro. Você vai lá. Troca todo mundo. Clica. E aí depois de fazer essa grande gameplay. A gente vai e fala. Vou esperar. E aí você repete. Aqui ó pessoal. Essa aqui ó. Da fundição. Mais 100% para aprender coisas boas. Então pode ser interessante. Tem inclusive gente aqui. Que está querendo upar, né? Espera aí. Deixa eu dar um ok. O personagem. Tá ok, né? Inclusive eu coloquei um ponto aqui. Espadou as mãos. Só para tentar upar um pouco mais. Já estava no máximo, né? Então... Deixa eu ver quem quer aprender alguma coisa. Alda. Entendente. Sempre entende das coisas. Receita. Armas escartáveis. Aumenta a moral do grupo. Bom, por que não, né? Certo. Você. A diquinha ligeira também. Mesma coisa. Não pague salário de soldados feridos. Um dia vai ser útil. E... Rastreador. Patrulhas. Então... Ah, esse aqui. Batedores montados. Patrulhas. Mais cavalaria. Quando eu tiver mais cavalaria tem mais visão. Quando eu tiver menos cavalaria a gente pode andar mais rápido no mato. Parece... Uma condição boa para os dois lados. Bom, pessoal. Esses caras aqui então estão atacando. Certo. Então, acabamos de receber uma declaração de guerra. Do Gaius do Império Ocidental. Certo. Eles declararam guerra nos batarianos. Provavelmente aproveitando que eles estão fracos. E... Bom. Agora eles já estão começando a mover algumas trovas. Uma coisa que é interessante que eu queria mostrar para vocês é que aparentemente nasceu um bebê. A Luvina. Sobrinha do Void. E... Eu não lembro qual das duas teve a Luvina. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Liena. Ou Svana. Criança. É. Eu acho que foi ela então. A Svana teve a Luvina. Então, ela é basicamente uma filha aqui do meu irmão mais novo. É. Pelo menos alguém no clã estava fazendo alguma coisa. Tentei ficar ali bastante tempo parado na cidade. E aparentemente meu personagem não representou muito bem. Bom. Tudo bem. Vamos então tentar salvar esse vilarejo aqui. Que está sob ataque. Certo? Estão com um monte de Fian agora. Para falar a verdade. Eu fui contratando Fiança. Contratando, contratando, contratando. Contratando. E me livrando da... Daqueles outros que vão sobrando. Então... Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver. Varick quer ficar ali com aquela galera. Pode ficar. Deixa eu ver. Eu preciso de alguém forte aqui. Tô grande. Pode ir com a galera. É. Sei que você está montado né velho. Você sempre está montado. Mas esse é o cara mais forte que tem. Eu deveria desmontar você permanente. Mas tudo bem. Certo. Tá. O inimigo está vindo daquela direção. Fazer o seguinte. Não tem muito da onde pra onde a gente se esconder. Vamos lá Fians. E aqui a gente vai fazer um pequeno. Third shield. Esse também aqui. Cavaleiros parece que ainda tem bastante. Apesar que aqui não tem muito lugar pra usar eles. Tem que mandar os cavaleiros subirem. Tá. Tem uns caras já chegando. Não vai ter muita separação entre nós e eles aqui. Pra fazer brincadeira não. Cara. Quer saber? Cavaleiros. Podem voltar. Podem voltar. É daí da frente. Que zona velho. Não dá pra ver nada. Isso aqui está uma vantagem pra eles. É uma grande cover. De lixo na frente deles. Cavaleiros desmontem também. Au. O que eu levei? Sei lá que eu levei. Mas foi uma só. Pelo menos eu consegui mandar os cavaleiros desmontarem. Antes da... Da treta começar. Certo. O principal deles está aqui. Os arqueiros... Estão... Totalmente zoneados. E agora está chegando em uma grande movuta. Que eram os cavaleiros desmontados agora. Que eram os cavaleiros. a farei que vieram. Que uma porra. Que uma perra. O principal deles tem um painel. Que uma porra. 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 para pouco espaço. Certo. A relação aí com os caras subiu, né? A gente acabou de salvar a vila deles. Morra! É, olha isso. Deu dois passinhos e já estava do outro lado do mapa. Muito zueiro. Certo, perdemos 11. Dos 11 foi o quê? Faris, Faris. É, foram as cavalarias que foram na frente andando. Guarda o Palácio do Homem Louco. Um pouco de Fidalgo. Jovem Fidalgo. Tá. Foram mais os carinhas aí de cavalo que eu mandei desmontar. Que foram lá pra frente e apanharam. Mas tudo bem, milícia. Deixa as milícias aí. Infelizmente não vira nada. E aqui era isso que eu precisava. Montes de experiência pra começar a transformar esses filhos aí em coisa decente, né? Então, beleza. Vai capturando eles aí. A gente vai começar a catar uns Fians de verdade, né? Porque os iniciais são basicamente uns caras sem camisa. E falando em Fian, isso aqui conta? Não, não. Não tem nada de mais aqui. Beleza. Mas a gente salvou, né? A vila. A relação aí subiu com uma galera. Certo? Apesar de algumas perdas, estamos na terra dos batatas. Tem também uns caras meus aí que estão levando, acho que uns 20 soldados pra resolver o problema de alguém. Então... Calma. Muita calma. Como eu provavelmente não vou nunca usar os imperiais, eu acho que eu vou pilhar, velho. Apesar que eu não queria pegar as trades negativas. Como é que eu tô? Boa pergunta. Quem sou eu? Eu sou um calculista. Não tem nenhuma trade de honra depois de ter feito um trilhão de quests. Que triste. Que muito triste. E aí, ô... Lissica? Perto de resgate. Tá. Aceito. Falando nisso, eu preciso, verdade, né? Entregar isso aqui em algum lugar. Tem um castelo lá que tá sendo atacado já. Os caras não perdem tempo. E tem uma cidade ali em cima que a gente pode usar pra vender. Tá. Vamos de volta pra Maronate. Depois a gente vê o que eu faço aí com essa galera. Porque eu tenho... Cara, muito prisioneiro aqui. Aproveitar. Acho que eu vou pegar essa porcaria toda. Tá fundida pra gente ganhar receitas novas. Certo? Tá. E antes disso também. Então a gente vai pra Bastilha. Guarda tropas pra guarnição. É isso que eu tenho feito, ó, pessoal. Mostrar rapidão o processo pra vocês. Era só isso. Tá. E aí chega essa galera aqui toda. Aí eu vou entregando os que não são do que eu quero, né? Então faltaria Serai, Legionário Imperial. Até ficar certinho aí porque acabaram de chegar os nossos amiguinhos aí da... da missão. Que acabaram de terminar a missão, né? Então a gente vai tirando eles aos poucos. E é isso. Ainda ganhei um... Paguei. Não, ganhei. Ganhei não, né? Eu paguei. Paguei o dinheiro. E aí a gente espera um pouco. Quem sabe não nasça um FII ou alguma coisa do tipo. Aí... A gente vai derreter mais algumas armas. Comprei umas madeiras. E é isso que eu tenho feito pra esperar. Batarã. Senhor, escope pedágio dos castais. Isso aqui é coisa de lenha. Eu não posso fazer nada. Então, ok. Então, personagem. Use isso aqui, ó. Derrete tudo. Só vai. Cornô crescente. Isso aí é bom. Olá, Alicica! É, infelizmente não vai pegar. Beleza. Vamos ver se a gente acha mais alguém por aqui. Lembrando que, né? Isso aqui é free kill. Então, envia as tropas. Pega XP. Deixa esses caras aí. Mas pega os lixos. Porque, né? No mínimo dá pra derreter. Olha! O que vocês querem da vida? Opa! Nunca vai pegar, né? Deixa eu ver. 2.7, 3.8... É, quase a mesma velocidade. Mas... Assim, a gente às vezes pode fazer pela diferença, né? Nessas curvas, mas... Enfim, não foi dessa vez. Ali tem uma cidade também. É perigoso passar perto de cidade. Opa! É verdade. Eu acho que eu tô com um exército cheio de infantaria. Talvez eu ando mais rápido. Ando. Eu acho que tá ligado a skill, hein? Então, no mato, a gente pega esses exércitos maiores. Beleza! Estamos em guerra. Você me ouviu. Envia as tropas. 13 mortos. E... É isso. Certo? Pega aí mais alguns prisioneiros. Pega aí a experiência que a gente ganhou. Transforma aqui tudo. Perfeito. Aos poucos a gente vai treinando esse bando de batata fuleira em batata OP, inclusive. Deixa eu ver. 3. A gente consegue pegar esses caras aí. Vamos ver. 4.5, 3.4. Acho que não. 2.3, 11.6. Não. Infelizmente não dá. Tá tendo lá mais uma treta no castelo Hentol. Quem sabe, né? Vamos pegar... Vamos ver se a gente consegue salvar o castelo Hentai ali. Muito longe. Mais ou menos. Mas se a gente conseguisse passar na frente e entrar no síndio de defesa, talvez. Leva você. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá em cima. Fondo de habilidade medicina. Agora 137. É bom também a gente ferir todo mundo desse jeito em combate automático. Porque aí a gente consegue upar mais um médico também, né? Tem essas vantagens. Upa também a skill de tática pra dar mais dano nas simulações também. Então... E fora que, né? Upar qualquer coisa significa mais level, mais XP. Então sempre bom. Uff. Sério isso? Vamos usar deles. Eu poderia fugir se eles viessem? 2.6. Poder fugir eu posso. Mas eles desistiram de atacar aquele castelo. Por algum motivo. Isso aqui, ó, pessoal. Bandeira dos rebeldes. Então aparentemente eles estão dando uma visitinha aqui. Já que estamos aqui do lado, então. Taverna. Leva aí os prisioneiros. E... Pearia. Condir esse bando de tranqueira. Galera, 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 galera! Apareceu finalmente! Enquanto eu estava esperando aqui pra derreter as coisas, a água finalmente ficou grávida. Olha lá! A dinastia está segura. A sucessão está segura, pessoal. Agora nós podemos levar uma javelin no meio da testa que não tem... Quer dizer, eu não sei se agora, né? O CK3 você pode levar uma javelin agora no meio da testa que você joga com o bebê. E aí você espera a regência. Mas aqui eu não sei se... Provavelmente não vai ter essa regalia toda. Mas, que bom! Pra comemorar, vamos pegar a mãe grávida aqui e mandar ela fazer trabalho de ferreiro. Então vamos ver se a gente consegue salvar esses caras aqui. Apesar de que eles estão fazendo cerco no castelo tem 24 defensores. Então, de certa forma, eu quero que eles liberem pra eu poder fazer cerco aqui. Mas eu acho que vai entrar os caras ali. Será que eles vão conseguir? Opa! Bom, o cerco continuou. Mas o cara saiu porque ele provavelmente não aguenta mais o cerco. Vamos sitiar o castelo. Deixa eles aí brigando. É, peraí, peraí, peraí. Vou tornar o cerco. Então a gente vai basicamente tomar esse negócio talvez com grande facilidade. Vamos ver, né? Precisa de um exército, né? No X1 nenhum soldado inimigo vai aguentar. Inclusive, eles têm zero ali, tropas. Então, eu acho que é basicamente nem... Cara, não... Sério? Eu nem preciso fazer o Rit. É só fazer o basicão aqui e a gente faz o ataque. Aí você tem que ficar de olho pra ver se não tá chegando alguém com tudo, né? Às vezes vem um exército com mil aqui do lado. Aí já é. os... O diário é o cento. Deixa eu ver. Tá valendo três. Vamos ver quanto vai valer um castelo, mesmo que sem defesas desse jeito. Pronto, tá pego. Agora a gente pode enviar as tropas. Não tem ninguém. Basicamente é isso. Tinha um milhão de tropas aqui que estavam, né, prisioneiras. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar tudo ligeiramente acima do limite. Pilhagem. Você não pode pilhar, povoado, que tem uma cultura da sua facção. Ah. A gente é obrigado a ter misericórdia. Mas a moral do grupo não cai. Como sujeitos dos descaminhados do alto reino batanianos. Tá, tratamos eles relativamente bem. Ok. Estamos, então, aqui dentro. Podemos ir na masmorra. Eu tenho alguém pra entregar? Não. Mas para guarnição. Então, a gente tá naquele caso. Eles têm zero tropas. Se houver mesmo uma mecânica que, supostamente, vai dar mais com falta, né, com base na falta. Então, por exemplo, entregando essas milícias aqui, já vou ganhar 15, né? Vamos ver quanto que daria no final. Vou levar todos os batatas que nós temos aqui embaixo. Todo mundo que tá aqui abaixo, ó, é de vocês. Os de cima provavelmente se encaixaram, então, em grupos de fiança que eles tinham. Então, vou entregar faris. Vou guardar. Pode levar, mano. Só pra ter uma coisa a menos na tela aqui. Eu sei que ele é bom, mas... Vamos tirar aqui. Vocês também. É coisa. 2, 4, 1. 2, 4, 1. Então, a gente tá entregando. Vem ganhar 48. Em teoria, isso aqui vai para 4, 5, 6, 70, 8, 9, 10, 11. Então, 81. É, mas não apareceu aquela mensagenzinha, né? Que eu ganhei mais. Então, é. Bom, pelo menos pra guarnição é a mesma coisa. Eu queria testar com o prisioneiro. Mas, beleza, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E nos vemos na próxima. Falows!